O dia a dia de quem cuida da saúde de nossos índios. Este é o quarto e último episódio da série Saúde Indígena. A expedição que leva mais saúde a populações indígenas pelo país, com cirurgias e atendimentos especializados, é complementar ao trabalho que acontece no dia a dia. Hoje a saúde indígena é um subsistema do SUS, responsável por cuidar da saúde especialmente dos quase 670 mil indígenas aldeados, de 305 etnias diferentes, que falam 274 idiomas. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, uma estrutura vinculada diretamente ao Ministério da Saúde, que faz o atendimento primário nas aldeias. Mais de 19 mil pessoas trabalham direta ou indiretamente com a saúde desses povos. A Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada há cinco anos e passou a coordenar esse trabalho, que antes era a atribuição da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. Organizamos serviços de saneamento e edificação nos distritos, com isso garantiu que nós pudéssemos ter execução de obras diretamente pela SESAI. Conseguimos melhorar a nossa logística fazendo contratos de locação de veículos, de contratos de horas-voos, justamente para garantir que a gente coloque rapidamente uma equipe em área, mas também possamos estar removendo um caso de urgência e emergência num tempo curto, podendo salvar várias vidas com isso. O trabalho se divide em 34 distritos sanitários indígenas, órgãos que distribuem as ações nos territórios. Há ainda os 354 polos base, que concentram a infraestrutura e funcionam como uma central de medicamentos em uma região, além de 750 postos de saúde nas aldeias. Equipes fazem visitas regulares, acompanham a população e o desenvolvimento das crianças, fazem pequenos curativos, tratamentos mais simples, saúde bucal e vacinação. Mulheres e crianças são as que mais procuram atendimento e, de modo geral, no dia a dia, os problemas de saúde mais comuns são as diarreias, gripes e pneumonia, além de fraturas e machucados. Os profissionais trabalham numa realidade diferente e contam com o apoio dos agentes de saúde indígena, índios da localidade que ajudam a acompanhar os pacientes e também na comunicação. Os profissionais trabalham em área numa escala diferenciada, muitas vezes dormindo em rede, como conta o enfermeiro Afanásio. É uma população carente que você vê que precisa, você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil pacientes com essa necessidade, questão do isolamento, difícil acesso. Então a gratificação que a gente tem pessoal, nós temos, é isso. Por conta das distâncias e do isolamento geográfico, em muitas aldeias a comunicação por rádio é fundamental. Os investimentos em obras de tratamento de água e em módulos sanitários, que são espécies de banheiros nas aldeias, ajudaram a reduzir problemas de saúde. As estruturas também estão melhorando. As comunidades de Maturacá e Ariabu, na terra indígena Yanomami, acabaram de ganhar um novo posto de saúde, que oferecem boas condições de trabalho. Vai com os pedacinhos mesmo, que ela consegue comer normal. E aí ela recupera o peso. Segundo o secretário, o programa Mais Médicos deu uma contribuição importante para o setor. Dos 540 médicos que atuam em terras indígenas no país, 340 são contratados pelo programa. Hoje temos 540 médicos trabalhando na saúde indígena, graças ao programa Mais Médico, onde pudemos colocar pessoas em locais onde nunca tinha tido a possibilidade de um índio ver o médico. As casas de saúde indígena têm papel central nesse atendimento. Essa daqui é uma das estruturas que fazem parte da rede da saúde indígena. A casa de apoio, conhecida como CASAI, recebe e dá assistência a indígenas que são removidos das aldeias para fazerem tratamentos mais complexos na cidade pelo Sistema Único de Saúde. O Tuxaua Júlio Góes, uma liderança Yanomami de Maturacá, está satisfeito com os avanços ao longo dos 5 anos da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ele diz que a medicina tem dado a sua contribuição para a saúde dos povos indígenas. Hoje em dia, nós ganhamos um mini hospital tão bonito. Isso é uma conquista para nós. A conquista, a primeira conquista, ele veio trabalhar no meio indígena. E conquista também que ele nos acolheu, os nossos rapazes, para ensinar a medicar o próprio Yanomami. E conquista também que ele nos acolheu, os nossos rapazes, para ensinar a medicar o próprio Yanomami. Amém.